Música Nas últimas semanas, o Hoje Sábado mostrou reportagens gravadas no México. Você conheceu igrejas, pirâmides, museus e muitas atrações de um país apaixonante. Hoje, no último episódio da série, você vai conhecer a Veneza Mexicana, os canais de Xochimilco. Uma das únicas regiões que não foram completamente aterradas na cidade do México é onde se encontram os canais de Xochimilco. Os trechos de água ganharam cores e turistas com o passeio nas traineiras. A gente percebe que aqui no Rio passam os mariates, passam restaurantes flutuantes, passam pessoas vendendo bugigangas, vendendo várias coisas. Vendendo cerveja, tem um vendendo cerveja aqui do lado. Enfim, e as traineiras que trazem os turistas. Então, você tem aqui um supermercado com tudo que você imaginar flutuante. Durante o trajeto de aproximadamente uma hora, é possível almoçar e curtir o som dos mariates, esses músicos típicos e muito simpáticos da capital mexicana. Passear por Xochimilco exige cuidados. A traineira não é estável e como são centenas em um pequeno espaço de água, as batidas entre elas são comuns. Você pode perguntar, como é que elas não batem uma na outra? Elas batem! Por isso que eu estou sentado. Porque a minha cara é cair aqui no Rio Xochimilco. Olha lá os mariates! E depois do intervalo, você vai conhecer mais curiosidades da Veneza mexicana. E ainda uma experiência única. Vamos mostrar que um petisco muito comum no México são os gafanhotos desidratados. Se são bons, eu conto daqui a pouco. O Hoje Sábado está de volta com a última parte da nossa viagem pelo México. E de todas as aventuras que vivemos por lá, a mais exótica foi experimentar uma iguaria popular no México, como o nosso torresmo no Brasil. Mas trata-se dos gafanhotos desidratados. Eu não sei se eu vou ter como experimentar o gafanhoto. Mas vamos lá, né? Já que a gente chegou até aqui, vamos experimentar o gafanhoto. Vamos ver se é bom. Não é muito bom, não é? Ai, é horrível! Olha, gente, o sabor dos gafanhotos não é dos melhores. E foi a única experiência bem ruim que vivemos por lá. Bem diferente das verdadeiras paletas mexicanas ou das pimentas tão comuns na culinária local. O México é uma mistura de sensações. Um país agitado, moderno, limpo e muito parecido com o Brasil. O povo mexicano é divertido, animado, festeiro e gosta muito de brasileiros. Passamos uma semana no país e saímos de lá íntimos, como se o México fosse um pedaço do Brasil no hemisfério norte.